Hoje nós vamos deixar um pouco as águas, deixar os mares e vamos para o deserto. E eu convido você então a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, versículo de número 8, um texto preciosíssimo da palavra de Deus. Se você ficar muito tempo nos mares, a gente pode ficar nauseado, né? Então a gente vai para o deserto correndo o risco de ficar com a boca seca, mas no deserto há sempre uma fonte em que Deus cria ou então Deus abre os nossos olhos para que tenhamos condição de contemplar que existe uma fonte para saciar a nossa sede e manter a nossa subsistência. Então nessa noite nós vamos para o texto do livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 8, até o versículo de número 21. Providência divina no deserto é o tema da nossa mensagem. Está escrito assim na palavra de Deus. Leia, escute com atenção, com diligência e permita a palavra de Deus entrar no seu coração e transformar, endireitar a sua vida. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz-se, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, ou tomou pão e um odre de água, polos às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi a sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Amém. Você já viu aquele tipo de sinceridade que não ajuda em nada? Vou te contar um tipo de sinceridade que não ajuda em nada. Isso aconteceu com minha mãe. Uma pessoa que era nosso vizinho chegou para minha mãe, e, sendo sincero, ele disse assim, Dona Elizabeth, eu tenho muita estima pela senhora. A senhora não sabe o amor e o carinho que eu tenho pela senhora. Eu, nessa época, era adolescente, e é provável que talvez o que ele disse tinha a ver com as minhas travessuras, talvez a minha rebeldia. E ele, então, depois de fazer essas considerações, ele disse assim, Porém, eu não sou simpático ao filho da senhora. Eu não gosto do Fábio. Esse tipo de sinceridade não ajuda em nada. Porque minha mãe olhou em seus olhos e disse o seguinte, Quem não ama meus filhos não precisa me amar também. Desse jeito. É desse jeito. A mãe não quer saber quais são os defeitos do filho, e se esse tipo de sinceridade vai ser revelada, é melhor guardar esse tipo de sinceridade, porque você não vai ganhar pontos. Não ganha pontos mesmo. Eu não sei como você reage quando alguém, especialmente quando meninos maiores, tripudiam o seu filho. Faz alguma brincadeira, alguma coisa que ofende, alguma coisa que machuca. Isso mexe com os nervos, isso altera as relações interpessoais, isso pode criar animosidade. Lá em casa, minha esposa tomou uma decisão. Ela disse que se coisas que acontecem na igreja com meninos, eu não vou me meter, porque senão a gente fica inimigo de irmãos. Então, quando o João chega chorando, ela já procura resolver, sair pela tangente, não que não fique, como é que eu poderia dizer, frustrada, decepcionada, e talvez algum tipo de ira momentaneamente se manifeste, mas se contém. Porque meninos se esbarram, meninos se machucam, meninos se ofendem, meninos se machucam ou agridem uns aos outros. E quando é da mesma faixa etária, mesmo tamanho, a gente tem que aprender a lidar com isso e não destratar nem a criança, nem os pais. A gente precisa exercer isso. No muito, procurar o pai, e falar, olha, aconteceu isso, o senhor está sabendo que isso foi ruim, que isso afetou, isso gerou um constrangimento para o meu coração, eu não fiquei satisfeito. Mas isso não na frente das crianças. Essa semana, João está aí atrás, Patrícia? Não, né? Essa semana eu cheguei na escola e os nossos filhos saem a meio-dia. E alguns dias nós pegamos eles às 13 horas, porque eles ficam esperando a Bia, a Bia do Cláudio, né? E então eu pego o PG, o Rafael, o João e a Bia. Quando a Bia vai ficar um pouco mais, então nós pegamos eles ao meio-dia. E então eu cheguei às 13 horas e tinha um pai de plantão, aguardando o pai do João Henrique. E quando eu cheguei, ele, de modo gentil, me abordou e falou, o senhor é o pai do João? Eu falei, sim. Ô pai, se eu me desculpe, mas eu preciso fazer um comentário com o senhor. Já tem algum tempo que a minha menina se queixa que o João tem falado, mencionado alguns apelidos, e isso pensamos que ia parar, que a escola ia tomar uma decisão, que a escola ia perceber essas atitudes. E até então a escola não fez nada, ninguém tomou uma medida, ninguém procurou falar. Então, antes de ir na coordenação, eu resolvi esperar o senhor, para falar com o senhor o quanto isso tem sido ruim para a minha filha. E o senhor sabe, nessa época em que faz tanta defesa, tantas argumentações contra o bullying, então nós gostaríamos que o senhor, talvez, pudesse conversar com o João, para que ele não procedesse assim. E eu agradeci o pai e percebi o quão chateado ele estava. E talvez eu ficaria da mesma forma. O João é da mesma idade. Mas isso não importa ser da mesma idade. Chateia. Agora, quando o menino é maior do que o outro, quando já é um rapazola e que começa a fazer certas coisas com aquele que é pequeno e que não tem como se defender, aí isso azeda o coração mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. E esse texto é um texto que revela esse tipo de situação. Que revela esse tipo de constrangimento, esse tipo de desconforto, esse tipo de coisa que gera animosidade e que não dá mais para tolerar as pessoas que estão envolvidas ali nesse tipo de coisa. O curioso é que quando nós lemos o livro do Gênesis, eu gosto muito, volto e meia, eu volto a este livro para lê-lo de modo geral, rapidamente, para perceber que neste livro ele é um livro que trata do relacionamento de Deus com o seu povo. Do Deus que decidiu relacionar-se com o seu povo por meio do pacto, do Deus que chama, do Deus que atrai, do Deus que busca as pessoas que estão perdidas, que estão chafurdadas no seu pecado, nas suas mazelas, Deus vai atrás dessas pessoas e chama e começa um relacionamento com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, esse livro é um livro que fala do relacionamento do povo de Deus. Ora no contexto de família, ora no contexto em que envolve pessoas que estão ali próximas, pessoas que estão próximas do povo de Deus. E nesse contexto de relacionamento interpessoais, existem intenções no seio da família. Animosidade que acontece, que se instala no seio da família. No seio da família existe desavença. No seio da família existe intriga. No seio da família existe trapaça. No seio da família existe mentira. No seio da família existe intolerância. Você percebe a sua família nesse contexto? Esse tipo de situação é uma cena da sua família também, em alguma medida? Esses traços também acontecem na sua família? Acontece. Em algumas famílias um pouco menos. Em algumas famílias um pouco mais. Pessoas que não conseguem resolver os seus próprios problemas que foram cavados e que foram criados por elas mesmas. E que precisa de uma medida. que precisa de uma decisão. Porque esse tipo de coisa que acaba acontecendo no seio da família não se resolve com o tempo. É preciso que alguém tome uma decisão, é preciso que alguém depois que constate aquela situação, tome uma medida, procure as pessoas e apresente uma solução. mas nem sempre a solução que será apresentada é ou será confortável. Tantas vezes não é, mas é necessário. É necessário. e aqui nós vemos, irmãos, uma mãe que está profundamente chateada. Uma mãe que depois de uma grande festa, depois que Isaac cresceu e foi desmamado, eu imagino que devia ser um meninão já. Sabe aquele meninão que gruda no peito da mãe, que já fica em pé puxando o peito da mãe? Eu acho que era esse tipo de menino. Lá na roça onde eu vivia, eu cheguei a ver menino de oito anos sendo amamentado ainda, sabe? Eu chegava na casa deles porque minha mãe eu acho que cortou muito cedo, né? Me doou para o meu avô muito cedo com oito meses, então eu já tive que partir para o leite da vaca, né? Desde cedo. Então eu não tive essa experiência. Quando eu chegava na casa deles que eu vi que esse menino em pé, irmão, sinceramente, literalmente em pé, oito anos. A mãe ali com aquela cena já, mãe de quinze filhos. Então o negócio já estava meio desgastado, sabe? E o menino puxando. Eu ficava até com uma certa inveja. Eu falava, mãe, não me deu isso. Eu não tive esse trato. Agora, veja só. Isaac, Abraão ficou tão feliz quando o menino foi desmamado que ele deu um banquete. Glória a Deus! Isaac está deixando o peito da mãe. Deu uma festa. deu uma festa. Mas ele dá uma festa, embora o menino já esteja crescido, entretanto, o seu irmão Ismael já é um rapaz. Provavelmente tinha aí, talvez, 17 anos. E a mãe olha e observa uma cena que não lhe agrada. Que não lhe agrada. Vendo o Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, a sugestão dela, nós vimos isso no domingo passado, caçoava de Isaac. Ele que deveria receber, talvez, o trato, o carinho do irmão mais velho, ele não recebe. A mãe olha para aquela cena, a mãe escuta aquelas palavras, aquelas brincadeiras, aquelas coisas que vão se desenrolando na relação dos irmãos e ela então fica azeda. E ela fica azeda. E ela chega para o seu marido e diz para ele, para Abraão, rejeita essa escrava, não só escrava, e seu filho. Eu não quero mais ver essa gente aqui em casa. Não quero mais essa mulher aqui em casa e também não quero o filho dessa mulher no convívio do nosso filho, porque ele não será herdeiro juntamente com o nosso filho. Nós precisamos romper esta relação com essas pessoas. Não queremos mais. Eu não quero mais. Rejeita ela. Mande ela embora. E olhe para Isaac. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Conquanto este filho é resultado de uma decisão equivocada, de uma decisão que não estava alinhada com a vontade de Deus, mas ele não deixa de ser filho de Abraão. Ele é filho de Abraão. Abraão viu esse menino dar os primeiros passos. Abraão viu esse menino tropeçar, cair. Abraão levantou muitas vezes, o pôs de pé novamente. Abraão certamente brincou com ele diversas vezes e agora a esposa de Abraão chega e diz olha, o seu filho e a mãe do seu filho não tem mais espaço nessa casa eu quero que você mande essas pessoas embora. Então veja só, situações que acontecem no seio da família demandam uma medida e nem sempre as medidas que serão tomadas que são necessárias serão confortáveis. Isso mexe com a gente. isso mexe com o nosso coração isso gera uma inquietação isso pode gerar insônia mas a decisão tem que ser tomada. Eu quero que você olhe para esse texto sob três óticas a ótica de Sarah a ótica de Sarah é não dá mais para manter essa gente aqui em casa não tem mais espaço essa é a ótica dela eu não quero mais eu não tolero mais eu não tenho mais disposição a ótica de Abraão é do sofrimento emocional é penoso é difícil como assim despedir a escrava juntamente com meu filho porque se ela estivesse pedindo para despedir a escrava talvez o sofrimento não fosse dessa monta mas pedir para ela ir embora e também levar o filho porque ele é o causador do desconforto aí gera um sofrimento tremendo agora e sobre a ótica de Deus e quando as decisões são desconfortáveis e Deus vem e bate o carimbo e diz assim é isso mesmo é para fazer é o que nós vemos no texto porque diz aí o versículo de número 12 disse porém Deus Abraão não te pareça olha só irmãos o que Deus está dizendo para este homem não te pareça isso mal por causa do moço por causa da tua serva atende a Sara em tudo que ela te disser porque por Isaac será chamada a tua descendência esse conceito nós falamos domingo passado a tua descendência é uma alusão que vai apontar para Cristo na carta de Paulo aos Gálatas ele vai falar que esse descendente que vem sendo falado com Abraão depois vai ser falado com Isaac depois com Jacó é o Senhor Jesus Cristo é uma alusão já algo que vai apontar para uma questão escatológica da pessoa bendita do Senhor Jesus a ótica de Sara não tem mais espaço a de Abraão é de sofrimento e a de Deus é é isso mesmo que é para fazer irmãos eu não sei se todos vocês já vivenciaram isso ou se alguns estão vivenciando mas por certo você em algum momento vai vivenciar o que eu vou dizer aqui é quando as nossas emoções parece que não se casam com a vontade de Deus ah irmãos que coisa desconfortável é quando você tem os seus desejos e você quer muito aquilo e você sofre por aquilo e Deus chega e fala assim é para fazer o que eu estou mandando fazer não é nada confortável é algo que gera uma inquietação o sofrimento que já está alojado porque a gente já sabe o que é para fazer a gente já foi informado do que é para fazer mas as emoções não se submetem ou a princípio não querem se submeter a vontade de Deus e aí isso gera uma espécie de trauma emocional porque você sabe que não existe outro caminho mas aquilo tem que ser feito em algum momento você vai ter que fazer aquilo emoções versus vontade de Deus é algo que gera uma crise no coração do ser humano e às vezes a pessoa que precipitadamente começou um relacionamento e aquilo cria raízes profundidade e de repente ela percebe nitidamente ela sabe nitidamente que não dá mais para conviver que não dá mais para se relacionar mas entretanto as emoções estão ali afloradas com toda a sua pujança tentando enganar você e fazer com que você fique e continue prisioneiro e aí Deus vem ratifica e fala é para decidir mesmo é para aquela direção que você precisa ir você precisa fazer isso mesmo não dá mais para você ficar do jeito que você está isso mexe com a gente irmãos mas isso é necessário é isso mesmo Abraão não te pareça isso mal se você e eu se nós começarmos a dar atenção a voz do nosso coração sentimental nós vamos cair numa grande enrascada pode ter certeza nisso porque desse recipiente não vem vozes boas não vem boas orientações as nossas emoções não devem determinar as nossas decisões e escolhas o que deve determinar nossas decisões e escolhas é a vontade de Deus é a voz de Deus é o que Deus está dizendo para fazer que precisa ser feito meu irmão faz o que eu estou mandando fazer Abraão as emoções de Abraão pendem para um lado e a vontade de Deus é firme e sólida é desse jeito que é para fazer Deus é enfático Deus não deixa dúvida para você e para mim naquilo que nós precisamos fazer nós é que às vezes fazemos de conta que não estamos entendendo e nem estamos ouvindo a voz de Deus mas Deus fala claro em alto e bom som o que é para fazer se em algum momento as emoções querem gerar alguma dúvida Deus vem e dissipa as trevas das dúvidas e fala em qual caminho nós temos que seguir porque emoções e desejos nós temos irmãos elas estão presentes em nós latentes no nosso coração mas se você tem tido dificuldade e por certo você tem porque eu também tenho eu lhe apresento um modelo um modelo supremo o modelo do nosso salvador Jesus Cristo que estando no Getsemane orava orou uma vez pai se possível passe de mim esse cálice ele revela o seu desejo ele revela as aspirações do seu coração entretanto ele pega as suas emoções ele pega o seu desejo e coloca debaixo da vontade de Deus porque a vontade de Deus é boa é perfeita é agradável e Deus quer que nós experimentemos a sua vontade ele orou uma ele orou duas ele orou três vezes e ele disse que a vontade do pai deveria ser feita embora ele tivesse desejo e vontade e aspirações desejando pular aquela etapa a princípio entretanto ele falou e colocou tudo aquilo debaixo da vontade de Deus aprenda a colocar as suas emoções os seus desejos as suas aspirações de quaisquer naturezas sejam elas de quaisquer naturezas debaixo da vontade de Deus há coisas que vocês não experimentam há coisas que nós não experimentamos porque nós insistimos em dar atenção a voz das nossas emoções e nos esquecemos que o nosso coração é enganoso nosso salvador Jesus Cristo é o maior exemplo do que nós estamos falando e nosso pai Abraão depois de persuadido por Deus obedeceu o que Deus estava exigindo fez o que Deus estava reivindicando e obedecer a Deus é melhor do que sacrificar já diz a palavra do Senhor nosso Deus diz o texto irmãos que aquele pai então levantou-se Abraão de madrugada versículo 14 tomou pão um odre de água polos as costas de agar deu-lhe o menino e a despediu irmãos eu imagino que essa cena que essa esse levantar de madrugada eu imagino que este homem não dormiu naquela noite quem sabe ele passeou pela casa inteira quem sabe ele saiu para fora olhou para os céus contemplou as estrelas pensando como fazer isso mas tem que fazer isso porque Deus foi claro comigo tem que fazer eu não posso recorrar eu tenho que obedecer ao meu Deus e com o coração então persuadido capturado pela palavra de Deus pela força da voz de Deus pelo poder da palavra de Deus ele levanta-se pega o pão pega o odre talvez com os olhos marejados olhando para a mulher mas sobretudo olhando para o seu filho vou me despedir dele a partida é inevitável a ruptura tem que acontecer mesmo e talvez quem sabe naquele momento um último abraço um abraço apertado aquele abraço que não dá vontade de deixar o outro que a gente quer ficar um pouco mais que a gente quer sentir um pouco mais mas Deus falou que é para despedir e tem que despedir quais são os vínculos que você tem que romper quais são as amarras que você tem que romper na sua vida e que você já sabe Deus já falou com você Deus já foi claro com você e você insiste ainda em obedecer as suas emoções e Deus está falando faça 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 leve isso adiante faça o que eu estou exigindo de você vai ser melhor é o correto a fazer até quando nós vamos insistir ou insistir em não acolher acatar a voz de Deus rompa nós chegamos a situação de Agar diz o texto aí irmãos versículo 14 a situação de Agar nós vamos ver alguns detalhes interessantes dessa dessa situação vivenciada nessa situação na qual a providência de Deus vai se manifestar no deserto diz aí o texto ela saiu andando preste atenção nisso errante pelo deserto de Berseba ela já vivenciou uma situação assim nós vimos a semana passada num outro contexto diante da humilhação agora ela sai de madrugada o que uma mulher de madrugada com um pão um odre de água com um menino não exatamente um menino pra onde ir quantos quilômetros nós teremos que andar quando é que nós vamos encontrar abrigo então essa mulher tá sem rumo sem direção a única coisa que ela vê diante de si é o deserto vasto sem vida vai saber o que passava no coração dela vai saber como que as lágrimas foram gotejando foram gotejando naquelas areias do deserto quentes do menino ela que já tem a pele mais curtida mas o menino ainda não tem a pele tão curtida como ela de experimentar o sol do dia a dia ele ainda é um rapaz bem jovem ela está sem rumo a segunda coisa não vai tardar então ela vai ficar sem o suprimento essencial para a subsistência versículo de número 15 tendo-se acabado a água do odre colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de fronte a distância de um tiro de arco porque dizia assim não verei morrer o menino e sentando-se em frente dele levantou a voz e chorou duas coisas ela perde ou ela não tem mais a primeira ela não tem o suprimento essencial para a subsistência não tem água não diz que o pão acabou mas a água acabou não tendo água o que que aloja no coração? falta de esperança pega o menino que já está desfalecido cansado e coloca ele debaixo de uma árvore e fica de longe a distância como que eu não quero nem ver a cena eu não quero nem ver o meu filho morrer diante dos meus olhos sem que eu possa sem que eu não possa fazer nada para o meu filho o que tem reservado para nós nesse deserto ela pensa é a morte aqui morreremos aqui seremos sepultados não há solução não há nenhuma situação que possa reverter essa situação na qual nós nos encontramos ela levanta a voz e chora irmãos ela é mãe ela é mãe foi o reverendo o reverendo Robson não pedi autorização mas vou contar e partilhava comigo por ocasião do encontro depois do encontro dos homens na sexta-feira estando aqui juntamente ao lado depois com a UPA de um filme que ele viu ainda no seminário em busca da luz né em busca da luz porque o reverendo Robson ele é durão ele não é de chorar não irmãos ele contava a mim que assistiu um filme sobre em busca da felicidade eu falei você chorou né aquele do Will Smith ele falou não chorei não chorei de raiva eu falei gente que homem pecador pelo amor de Deus e aí ele falou pastor eu chorei quando eu vi um filme em busca da luz e aí ele narrou um pedacinho é um filme muito antigo segundo ele acho que nem tem no Netflix nesses canais mas ele disse que a cena e não só ele chorou a turma toda alguns saíram da sala do seminário porque não aguentaram é que o menino que tinha uma uma doença autoimune ele morre no colo da mãe e a mãe fala com ele assim vai em direção da luz meu filho vai em direção da luz e aí ele chorou esse homem forte chorou e foi uma grata surpresa saber que ele chora também cena que envolve a morte de um filho é um negócio que mexe com a gente não é verdade quando a gente vê uma cena de uma mãe chorando porque perdeu um filho né o pai também mas a mãe quando você olha para uma mãe que as lágrimas rolam e ela então diante de uma cena de um falecimento de algo em que ela não pôde fazer nada isso mexe com a gente agora quando a mãe está em loco no lugar e ela olha assim e fala não tem jeito meu filho vai morrer mesmo é desesperador irmãos é algo que dói é algo que mexe com a gente mas é aqui é aqui diante de um quadro em que não se tem mais o elemento essencial para a subsistência diante de um quadro que não se tem mais esperança no que diz respeito a vida de um filho que a providência de Deus se manifesta para socorrer um ser humano indefeso ineficiente que não tem condição de reverter a sua própria sorte é nessa cena portanto que revela a ação da providência de Deus é nos desertos da vida quando todos os recursos se esgotaram que Deus vem para dar uma guinada na nossa história para reverter a nossa sorte para mostrar o quanto de poder ele tem e o quão ele leva a sério aquilo que ele prometeu ele disse para Abraão que o menino não vai morrer e é interessante isso porque nós pais no exercício da nossa paternidade e da nossa responsabilidade a gente nós pais às vezes pensamos que nós cuidamos melhor dos nossos filhos do que Deus não é verdade? é por isso que tem nas casas dos pais hoje tantos marmanjos homens velhos com 28 anos nada contra não, não entenda isso como uma um resquício do pecado do meu coração não mas é por isso que tem tantos filhos debaixo dos abrigos dos pais o cara não sai o cara não tenta nada só fica jogando videogame não aventura-se na vida e o pai começa a pensar que ele é o guardião do seu filho já tem 28 anos 30 anos 32 anos para com isso Deus cuida melhor do seu filho que você deixe esse menino seguir a vida dele solte a corda ele já foi desmamado mas às vezes está na teta na teta da mensalidade ou da mesada do pai aí não sai de jeito nenhum pai paga internet devera acaba uma série de coisas e esse menino não solta a teta de jeito nenhum mas Abraão está pensando eu cuido melhor eu cuido melhor é penoso Deus está falando eu cuido melhor que você Abraão o deserto é meu no deserto onde você não pode plantar nada não pode colher nada o deserto é meu eu faço surgir poço no deserto o menino vai morrer não mas a mãe pensa que o menino vai morrer vejam vocês aí o texto irmãos versículo 17 nós já vimos assim no quadro que revela a tensão o versículo 17 diz assim Deus porém Deus porém ouviu a voz do menino interessante isso né e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse que tens H não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está me parece irmãos que o menino estava orando que o menino pediu alguma coisa para Deus essa sua impressão também é esse modo que você olha para o texto a mãe está chorando a mãe não vê solução a mãe não pede nada para Deus a mãe só afasta do menino e deixa o menino à mercê da sua própria sorte eu não posso fazer nada eu não posso ajudar o meu filho mas me parece que o menino botou a boca no pó e invocou a Deus porque nessa ação da providência que se revela e que se manifesta no deserto o anjo diz eu ouvi a voz do menino tenha medo não H eu quero ler para vocês o que os nossos irmãos definiram e discorreram sobre a providência lá na abadia de Westminster da providência escutem eu não sei quantos tem esse documento quantos já puderam ler me parece que tem hoje até em pdf para ser baixado mas eu gosto sua feita ao papel ainda veja só o que dizem o que disseram pela muito sábia e santa providência segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade Deus o grande criador de todas as coisas para o louvor da sua glória de sua sabedoria poder justiça bondade e misericórdia aí eles aí eles passam definir providência que é providência Deus sustenta Deus dirige Deus dispõe e governa todas as criaturas todas as ações delas todas as coisas desde a maior até a menor e mais quanto aos meios disseram eles na sua providência ordinária Deus emprega meios todavia ele é livre para operar sem eles sem os meios ele é livre também para operar sobre eles ou contra eles segundo o seu beneplácito Deus usa meios Deus opera sem meios Deus opera sobre os meios e Deus opera até mesmo contra os meios o que Deus vai fazer para cuidar de você ou o que está fazendo para cuidar de você você não precisa sugerir Deus tem o seu arsenal Deus tem a sua forma Deus sabe onde Deus sabe como Deus sabe a hora de fazer está uma mãe sem saber o que fazer mas Deus sabe como fazer porque o deserto também é dele as areias do deserto foram criadas por ele qual é a natureza da providência divina? é do céu Deus porém ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu providência não é uma fabricação do homem providência não é aquilo que você faz não é aquilo que você tenta fazer providência ser Deus agindo dos céus na terra para suprir suas necessidades para lhe acudir para lhe visitar num contexto onde você pensa que é o fim o que é que experimentamos enquanto efeito da providência sossego para a alma mensagem para acalmar o coração que tens H não temas a primeira coisa que Deus faz na comunicação é aquietar um coração de uma mãe aflito não temas não H eu não falei que é cuidado menino Deus vem e ele considera Deus considera irmãos os nossos medos Deus considera a nossa fragilidade Deus considera a nossa impotência Deus considera a nossa individualidade no contexto da nossa crise existencial no lugar onde nós estamos Deus vem e nos acha como nós estamos e onde nós estamos agora a providência também ela se manifesta trazendo orientação veja o versículo 18 diz assim ergue-te levanta o rapaz segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo conselho para os progenitores aqui nessa noite é o seguinte não abandone a parte frágil não deixe o seu filho à mercê da sua situação ou da situação na qual ele se encontra não se afaste do seu filho no momento que ele mais precisa de você talvez a tendência é tomar o caminho do subterfúgio da fuga para não ver a tragédia ou aquilo que nós pensamos que vai acontecer como tragédia enquanto Deus vem e diz aproxima levanta pega o menino segura o menino na mão dê suporte para o menino não é hora de abandonar o menino é hora que ele precisa de amparo é hora que ele precisa de ombro não deixe o seu filho merceda da própria sorte porque o deserto é terrível os pais não devem abandonar os seus filhos em hipótese alguma por mais assustadora que seja a situação a voz da providência ergue-te levanta o rapaz segura-o pela mão faça com que ele perceba que ele não está sozinho Deus usa os meios ordinários e quando usa os meios ordinários usa os pais para se aproximar dos filhos para acudir os filhos para dar suporte para os filhos para que naqueles momentos de apuro os filhos saibam que eles podem contar com seus pais Deus sua providência no deserto vem também para suprir a necessidade abrindo-lhe Deus os olhos viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz louvado seja Deus ou irmãos há momentos na vida que Deus abre poços no deserto há momentos na história do povo de Deus que Deus fez jorrar a água da rocha há momentos que Deus traz à existência aquilo que não existe para acudir o seu povo mas há momentos que Deus só abre os seus olhos para que você veja o que já está ali porque você foi incapaz de enxergar que a solução necessária essencial já estava ali só que você não via você não via porque os seus olhos estavam obscurecidos você não via porque você só olhava aquilo que você percebia e que achava que era tragédia enquanto Deus está dizendo o poço está aqui eu vou só abrir os seus olhos o poço está aqui tem gente que a solução está pertinho dela mas ela não está conseguindo ver com os olhos obscurecidos pelo pecado pela incredulidade pela insensibilidade porque as crises podem tanto tornar nos sensíveis quanto podem nos tornar também insensíveis o poço está aqui a fonte está aqui o que você precisa está do teu lado basta você agora se apropriar disso e usar dê água menino é água que você precisa a água está aqui o que você precisa quem sabe a solução para a resolução do seu problema está pertinho de você e você não tem conseguido ver talvez por conta dos seus próprios olhos talvez por conta da sua própria natureza ou porque talvez circunstancialmente os satanás e os seus demônios tem tirado proveito para que você não enxergue o que você precisa enxergar dona Alice vovó era Alice como carinhosamente nós chamávamos ou chamamos vovó era Alice era professora aposentou com salário de professor da rede pública aí você sabe como é que é tendo que pagar condomínio água luz e vendo seus três netos deixados à mercê da própria sorte pela sua filha ela não conseguiu deixar os seus netos e ela acolheu aqueles três meninos aqueles três meninos cresceram três rapazes vocês fazem ideia o que são três rapazes com uma escadinha assim de treze quinze dezessete anos assim mais ou menos dois anos um pelo outro o quanto esses meninos vocês fazem ideia o quanto esses meninos comem uma panela de arroz é brinquedo para eles esses dias nós fizemos aqui para os nossos adolescentes e eu comi também com eles tem a minha cota mais de cem pastéis nós pensávamos assim vai sobrar pastel vai sobrar pastel que sobrar pastel irmãos foi assim uma passada assim com os meninos na mesa assim acabou dona Alice estava lá com salário a sua aposentadoria como professor tendo que cuidar de três rapazes necessidades virão um dia acabou tudo em casa a vovó Alice é membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória acabou tudo em casa a vovó Alice chorou orou e ela então entendeu que Deus direcionava ela para ir para o supermercado que de lá haveria de trazer uma farta compra os pentecostais chamam isso de revelação eu chamo de providência eu coloco isso na conta da providência vovó Alice foi para o supermercado encheu o carrinho mas encheu com gosto mesmo e foi colocando coisas botou frango botou arroz botou macarrão aquelas coisas carboidrato porque menino precisa de muito carboidrato e ela foi enchendo e ela disse que o carrinho ficou abarrotado e ela falou Deus o senhor falou comigo mesmo o que é isso e agora e ela foi se aproximando do caixa não se Deus está nesse negócio e foi se aproximando do caixa e foi enfiando o carrinho no caixa e foi se aproximando e ela falou meu Deus que vergonha que vexano e naquele momento quando estava para chegar a vez dela houve um anúncio um sorteio quem foi sorteada no supermercado vovó Alice um carrinho de compra abarrotado e mais compras para alguns meses Deus ordinariamente usa os meios Deus opera contra os meios Deus opera sobre os meios e as vezes ele faz até mesmo sem os meios mas ele é Deus do supermercado também quando precisa de água ele dá água quando precisa de pão ele dá pão ele dá de acordo com a sua necessidade ele supre as nossas necessidades irmãos louvado seja Deus a providência vem para enfatizar a presença de Deus no deserto diz aí o texto Deus estava com o rapaz que cresceu habitou no deserto e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito uma mãe que pensava vai morrer meu filho Deus está dizendo vai viver uma mãe que pensa não tem jeito Deus diz tem jeito sim uma mãe que pensa é o fim Deus fala ele vai casar vai trazer uma grande descendência porque eu estou com ele no deserto eu termino dizendo o seguinte tem decisões na vida que são difíceis de serem tomadas ah eu reconheço as nossas emoções se afloram a gente olha aquilo parece parece que aquilo é mal que aquilo é a pior coisa do mundo a gente começa a pensar será que alguma coisa boa nisso tomando uma decisão como essa parece lógico como assim como fazer desse jeito mas se Deus reivindica você se Deus aponta para você seguir para uma direção não tenha medo pegue as suas emoções pegue a sua vontade coloque debaixo da vontade de Deus fala Deus eu coloco a minha vontade debaixo da tua vontade e peço que a tua vontade esmague a minha vontade porque a minha é poluída pelo pecado mas a tua vontade é santa é boa talvez você está precisando tomar decisões talvez você já sabe o que é para fazer talvez Deus já tenha falado com você eu quero encorajar você hoje não protele mais não adi mais mas eu quero lhe dizer também nessa noite e enquanto eu e você estamos sujeitos às crises eu quero te dizer que para Deus não há crise deserto é um negócio que amedronta a gente deserto é sempre ou quase sempre sinônimo de de sofrimento de escassez mas o deserto é de Deus também as águas são de Deus os mares são de Deus os rios são de Deus o mundo é de Deus a terra e os céus pertencem a Deus e aquilo que é de Deus ele pode fazer aquilo que lhe apraz para a sua glória e para o bem da sua vida Deus acha você onde você está Deus te encontra do jeito que você está choroso decepcionado sem esperança sem suprimentos para a caminhada Deus te encontra para suprir as suas necessidades e fazer com que você experimente um novo tempo na sua existência Deus continua irmãos operando a hora que quer do jeito que quer e sobre quem ele crê eu quero convidar nossa irmã Milena Milena está aí Milena aqui nosso irmão Heitor nós vamos cantar ou vamos pelo menos ouvir quarta-feira o Hilton Hilton cantou essa música essa música é uma composição de um puritano sobre providência quem sabe ao final a gente tem a condição de ficar em pé e cantar pelo menos o coro desse cântico vocês sabem que Deus doou essa jovem senhora a voz que Deus é que Deus